Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, nós vivemos num estado onde os escândalos não param de acontecer. E hoje eu vou trazer mais um escândalo. Aqui nós temos uma reportagem que foi produzida pela rádio Teresina FM no dia 31 de março, que foi o último dia do mandato do governador Wellington Dias. E a matéria fala sobre o uso de uma aeronave pertencente ao governo do estado e teria saído de Teresina para São Luís no dia 31 de dezembro de 2021 para buscar o artista Zé Vaqueiro e levá-lo até Parnaíba, Piauí, onde ele iria participar do festival Euforia. Esse festival foi realizado por uma empresa particular, que é a Calor Produções, que é vinculada ao grupo Meio Norte do empresário Paulo Guimarães, aliado do governador. O cantor se apresentou em Luiz Correia. E depois ele foi trazido de volta para Teresina a fim de embarcar para o seu destino. A Teresina FM noticiou no seu programa, aliás, nos seus programas jornalísticos, porque essa matéria circulou, inclusive, nos grupos de WhatsApp, várias redes sociais, que, por meio de ofício, solicitou aos órgãos diversos do governo do estado informações com base na Lei Nacional de Acesso à Informação. Para confirmar a afirmação, não é? Então, foram encaminhados ofícios para o Gabinete Militar da Governadoria, ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DSEA, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, a Infraero, que administra o aeroporto de Teresina, o senador Petrônio Portela, até aquela data, e também para a atual administração do aeroporto, solicitando o plano de voo de aeronaves do governo do Piauí no dia 31 e a identificação de passageiros e tripulantes. Agora, para que você tenha a noção exata da resposta, foi nenhuma. O Gabinete Militar, por exemplo, informou que não houve solicitação de voo para aquele dia 31 de dezembro, mas também não apresentou se o voo foi solicitado por qualquer outro órgão do governo. Por exemplo, a Secretaria de Turismo ou a Secretaria de Cultura. O fato é que persiste a denúncia. A Lei nº 131 de 2009, que é a Lei Nacional de Acesso à Informação, diz que os órgãos públicos são obrigados a prestar informações sobre aquilo que lhes é solicitado, exceto quando se tratam de órgãos vinculados aos governos petistas. Esses não se veem na obrigação de cumprir a lei. Pelo contrário, eles afrontam a lei. Eles fazem com que a lei sirva aos seus interesses. A gente viu isso recentemente no episódio de um elemento condenado por corrupção, cuja soltura e liberação propiciou a soltura e liberação de outros 200 corruptos. E é aí onde nós começamos a perder a luta contra a corrupção. Mas olha, o repórter Eduardo Costa, ele solicitou também a Infraero e a atual administradora do aeroporto, que não encaminharam nenhuma resposta. A reportagem esteve lá, funcionários de ambas as empresas informaram que somente o DSE poderia conceder a informação. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo afirmou que os planos e notificações de voo não são documentos considerados pessoais, pois se referem à intenção de voo de pessoas específicas. Por isso, só são divulgados se forem objeto de investigação e a pedido da justiça. A justiça tem que se manifestar. Tudo tem que ter a justiça. Depois reclamam que a justiça é lenta, que a justiça não anda, mas uma informação que já tem a lei determinando para que requisitar a participação da justiça. O governador foi entrevistado e, naquele momento, ele deu a sua resposta, que foi nenhuma. Eu tenho, inclusive, aqui um trecho da gravação que foi feita pelo jornalista, jornalista da Terezinha FM, que se chama aqui o Eduardo Costa, onde o governador deu a sua entrevista e onde não falou nada também. Ele primeiro negou, disse que não tem nada comprovado, depois disse que se houve, foi no contrato e os contratos são feitos com base na legalidade. Eu pergunto só o seguinte, o contrato entre o governo do Estado e uma empresa privada para buscar um cantor, quer dizer, o governo já está pagando a empresa privada pela realização do show, ainda tem que pagar por todos os custos dessa empresa, adicionais, por exemplo, o cara vai buscar em São Luís porque ele estava em São Luís. Tudo bem, a empresa pode, a empresa paga, mas eu tenho que pagar? Você, que é aqui do Estado do Piauí e está me assistindo agora, tem que pagar? Que absurdo é esse? Entendeu? Olha o que é que diz o governador. Falou sobre denúncias aí no seu discurso, inclusive, teve uma relacionada à disponibilização de aeronave do governo para pegar cantores para um show, no euforia, no final do ano. Como é que o senhor analisa esse denúncio? Foi comprovado, tudo que ele fez é feito com o contrato. Se o contrato prevê que tem acesso, faz, como em todos os lugares, é dentro do contrato, o Estado coloca nos seus contratos as obrigações. Então, não fizemos nada fora da legalidade, isso eu tenho certeza. Ele tem certeza que nada foi feito fora da legalidade. E eu tenho quase certeza de que nada foi feito dentro da legalidade. A começar por esse contrato. Você vê que é uma empresa que está recebendo dinheiro do governo, do Estado, para realizar um evento com centenas de milhares de pessoas, numa época em que o próprio governo havia determinado restrições por conta da pandemia. Não foi só no caso do Réveillon, que a Calou Produções realizou esse festival Euforia. Houve também o festival dos agropecuaristas, dos criadores de animais, da Espoap. Houve também show de cantores sertanejos em Teresina, tudo em meio às restrições da pandemia. Isso não é ilegalidade na ótica do governador. Logicamente, se uma coisa que atenta contra a vida, contra a segurança da vida das pessoas, não é a ilegalidade, imagine o governador achar que é a ilegalidade ceder um avião para ir buscar o Zé Vaqueiro. Então, pessoal, é isso. Muitas vezes a gente fica se perguntando se vale a pena essa luta que a gente empreende continuamente contra a corrupção, denunciando, trazendo a público essas informações para que, infelizmente, depois tudo, até por uma questão técnica, seja em vão. Não é denunciado, o Ministério Público não tem estrutura para investigar, depois não é julgado, quando é julgado perde-se completamente o interesse. Por exemplo, há questões que envolvem o primeiro e o segundo governos do senhor Wellington Dias que ainda estão pendentes, como, por exemplo, a questão do porto de Luiz Correia. Há questões que envolvem o terceiro governo, que são os recursos do Finiza, quase um bilhão de reais que depois se converterão em mais de um bilhão e cem milhões de reais por conta dos juros que se paga pelo financiamento disso para recuperar estradas que não foram recuperadas. São centenas de casos e acho que chegam a quase milhares de casos de corrupção envolvendo o governador que saiu no dia 31 para ser candidato ao Senado e que tem uma grande chance de se eleger. Pelo menos pesquisas indicam que ele, até o momento, ainda está na liderança. E isso é lamentável, porque todos nós sabemos o que aconteceu no Piauí ao longo dos seus anos de mandato governamental. Eu sou o Tony Rodrigues e aqui, Além da Notícia.